Olá abençoados, olha só que pássaro lindo eu encontrei aqui, ele é conhecido, olha só, você conhece esse pássaro? Não? Agora você vai conhecer, ele é um pássaro muito rápido na captura das suas peças, ainda em voo ele consegue capturar um inseto na qual ele quer se alimentar, a natureza muito linda, é maravilhoso você ver um pássaro assim tão próximo e ele não se assusta com a presença humana, ele é muito calmo, então, esse pássaro abençoados